Pessoal, me questionando sobre o exame psicológico da Polícia Militar, a gente vai bater um papo aqui sobre a base do exame psicológico da Polícia Militar. Como preparador e como avaliador, cheguei a essa conclusão de criar o FAP. O que é o FAP? É um método criado por mim, Caio Vella Martins, por conhecimento empírico e por conhecimento teórico. O FAP é Família, Altruísmo e Positividade. Família, Altruísmo e Positividade. Vejam, o que é família dentro do contexto do exame psicológico da Polícia Militar? O que é altruísmo dentro do contexto do exame psicológico da Polícia Militar? E o que é positividade dentro do contexto da Polícia Militar? Tudo aqui é embasado, vocês vão entender. Família. Tem um psiquiatra, teve um psiquiatra alemão, o Bert Hellinger. Ele dizia que o ser humano tem a necessidade de pertencer a um grupo. E que quando o ser humano não pertence a um grupo, não tem noção de hierarquia dentro desse grupo, automaticamente ele desenvolve algum transtorno emocional, ou seja, emocionalmente ele não é sadio. Como se sadio emocionalmente, vai se comportar de forma não tão bem desejada na sociedade. Ok? Ou seja, dentro do concurso da Polícia Militar, alguém que teria então algum problema familiar, qual é o problema que nós estamos falando aqui, qualquer um, pode ser um problema de luto, isso é um problema que não depende de você, ele lembra que para a psicologia o luto demora mais ou menos de 6 a 1 anos, de forma natural para a pessoa entender e digerir a perda do adquirido. Pode ser um problema de exclusão familiar, quando tem um parente que foi preso, ou uma briga com sua namorada, com sua namorada, com seu pai, com sua mãe, uma separação dos pais, qualquer tipo de problema desse jeito vai gerar algum transtorno de comportamento social, ele não vai estar sadio tecnicamente. Está certo? Isso não é o que eu falo, é o que eu falo, é o que eu falo. Dentro de um contexto avaliador da Polícia Militar de São Paulo, alguém que vem sofrendo algum tipo de transtorno, algum tipo de problema familiar recente, seja de luto ou alguma briga em casa familiar, algum problema familiar recente, isso vai se manifestar nos testes psicológicos da Polícia Militar ou até mesmo na entrevista. Então, o candidato que está passando por um estresse desse tipo, tecnicamente já tem um passo atrás. Ah, mas por que, cara? Porque é o seguinte, quando você é contratado pela Polícia Militar, você não está sendo contratado por qualquer emprego. É um emprego que você vai passar por uma aculturação. O que é uma aculturação? Você vai ser reformado no sentido cultural. Durante o período de formação da Polícia Militar, que é quase internato, você vai ter um choque cultural, porque a cultura militar é outra do que a sociedade está pregando aí fora. Então, durante esse choque cultural, se você não tiver sadio emocionalmente, você vai ter conflito. Por isso que a Polícia Militar contrata geralmente pessoas que emocionalmente estão bem no vínculo familiar. Por isso que é o F de fato. Altruísmo. Um filósofo, pai da sociologia francês, Augusto Conte, dizia o seguinte, O altruísmo é encontrado em seres humanos ou em algumas outras espécies. Porém, só um ser humano se manifesta de forma natural e eficaz para a sobrevivência da sua própria espécie. Ou seja, o altruísmo é fundamental. Uma pessoa que não pensa na outra, evidentemente, não pode entrar na Polícia Militar. Porque a Polícia Militar é uma profissão que vai exigir de você o máximo possível a dedicação para o outro. Lembrando que nós estamos em um país que não reconhece o Policial Militar. A condição financeira do Policial Militar deveria ser bem melhor, o salário deveria ser bem melhor. Então, aí tem que se ter o alto valor de acordar todo dia e ser Policial Militar. Mas não pensando num dinheiro, pensando no outro. Porque ele tem um sentido para a Polícia Militar. Ou seja, o altruísmo é se doar e pensar para o outro que você não conhece. Ao ponto de, se possível, dar a sua vida para salvar a uma pessoa que você não conhece e não sabe quem é. Altruísmo, então, é uma característica fundamental para a Polícia Militar. Que o psicólogo descobre isso, tanto nos testes psicológicos quanto na entrevista. Uma outra característica que a gente tem que discutir aqui, do método FAP, é a positividade. O que é a positividade? Um Policial Militar, que não vê de forma positiva a sociedade, que não vê de forma positiva as suas condutas, ele jamais pode entrar na Polícia Militar. Tem um psiquiatra alemão que ficou preso no campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, em Auschwitz. Victor Frank. E o psiquiatra alemão Victor Frank falava o seguinte. Só um minutinho, só um minutinho. O Victor Frank falava o seguinte. Ele falava que o homem pode superar qualquer coisa, menos superar a falta de sentido de vida. Ou seja, o essencial é você ter o sentido de uma profissão. Se o garoto já entra na Polícia Militar e o sentido está em recursos financeiros, enriquecer ou ganhar dinheiro, ele já está entrando em algo que contradiz o próprio sentido da profissão. Portanto, a positividade que eu falo aqui é ver com forma madura e positiva até algo ruim na sua vida. Porque o psicólogo da Polícia Militar vai te perguntar. Candidato, me fala algo negativo que marcou a sua vida. Você, evidentemente, vai ter que responder algo ruim. Mas a julgada ou a maturidade, a positividade de sentido, que eu falo aqui do Victor Frank, é você pegar algo ruim, transformar algo em algo bom e dar um sentido para isso. Isso é maturidade. Ou seja, o fato que a família, altruísmo e positividade, durante todo o processo seletivo do concurso, falando aqui, principalmente agora do exame psicológico, deve ser mostrado para o psicólogo. Deve ser mostrado isso para o psicólogo, tanto nos testes, que vai cair, quanto na imprevista. De forma natural, porque se você não demonstrar com naturalidade, se você quiser forçar a barra, o psicólogo vai perceber. E como é que eu faço para demonstrar isso? Estão adorescendo na vida, não tem jeito. E aí E aí Obrigado.